Neste vídeo eu quero destacar 12 temas importantes presentes nos contos da obra Olhos d'água de Conceição Evaristo. Racismo estrutural, subemprego, trabalho doméstico no Brasil, sexualidade feminina, relacionamento homoafetivo, maternidade precoce, violência doméstica, violência nas comunidades periféricas no Brasil, população em situação de rua no Brasil, problema habitacional no Brasil, síndrome da pressa e o último conto desta coletânea trata sobre a esperança, um tema subjetivo e muito importante. Vejam o trecho do último conto. E enquanto a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução.